Olha que legal galera Uma árvore Vamos pegar ela Vou pegar essa parte de baixo Hã? O que é isso? AHHHHH Olha que legal que eu achei Essa galera Hoje galera Vou ensinar a fazer essa armadilha Muito simples e fácil Isso aqui Ele é um pouco destrutivo Vível Uma boa explosão É muito fácil Só vou usar desses seguintes itens Farelo de osso Uma muda de Árvore Uma TNT E também uma redstone Uma torta de redstone Uma alavanca E Terra Vamos fazer isso aqui antes Ó Temos que cavar Um Dois Três Um Dois Três Cavar várias vezes Um Dois Três Também de todos os lados Deixar um furo Esse furo vocês vão entender depois Por aqui Fazer um furo Fazer um furo E já está quase pronta a nossa batida Quase pronta Quase pronta Quase pronta Quase pronta Quatro Quatro Dependendo do lugar Você tem que cavar Quatro Lembra assim E deixar o buraco No fim No finalzinho Então deixar o buraco lá no finalzinho Ó E ó E a primeira dica é Não Coloca em TNT Agora é só colocar aqui Uma torta Uma torta Uma torta Uma torta Colocar TNT aqui E Pronto Já está pronto Está pronto Ó Se você quebrar aqui a madeira Opa Fiz errado Tem que colocar a alavanca Na madeira É por isso que Tive que fazer quatro Acho que tá De onde que vai XP? Eu não entendi Nossa Tá bom Tchau 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 Tchau